Oi gente, eu sou a Gleia e no vídeo de hoje vamos reagir aos melhores, melhores sustos do Alonzoca. Esse vídeo aqui teve sucesso aqui no canal, o pessoal gostou de ver eu tomando susto junto com a Alonzoca. Então bora reagir a esse vídeo também. Então bora lá gente, vou começar. Bom, vamos embora. Infelizmente mano, iria terminar em 30 minutos sim, esses caras não te conhecem direito. Matheus, ia pelos 33. Porra, eu tô fazendo live com o Edu me assistindo mano, que bosta velho, o Edu do X-Race. Porque eu pausei minha live quando eu... Meu Deus do céu, cara. Tô direito. Angulo, angulo, 295. Caraca, cara. Hoje temos aqui comigo meu querido amigo Ronaldo. Ai caralho, eu ri-me, desculpa. Que isso? Que isso? Mostra um monte de corpos corta... Cabeças cortadas e par de corpo também. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Ai caralho, calma, 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 relaxa! Relaxa, se esconde! Nossa! Tô aguentando, tô conseguindo. Ia ser o personagem meio incompetente. Pô, o joguinho é bom, viu mano? Ai, porra! O que é isso, cara? Cadê sua vida? Ai... Eu não vi o que aconteceu. Ai, gente... Não, bate aí então, vai. Eu preciso estar na frente de uma parede, mas eu dou uma frente na parede. Caralho, cara. Tô parecendo uma bicha de blé. Ai, gente... Ai, meu coração... Esse eu vi no outro vídeo. No outro vídeo. O outro vídeo teve... Teve um susto desse aí. Ó, Freely. Tem que me acostumar pra eu não ser resistente. Olha ali o banheiro. O banheiro é por fora, mas não... Ai, ali, ali. E me desgraça, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você é louco, desgraçado? Nossa, mano. Ele derrubou o bagulho, mano. Vai, vaza do quarto. Vaza. Não, não, não. Vaza. Vaza. Ai, meu Deus. Vou esculpir um sorriso tão largo que... Sua cabeça vai cair. Caralho, mano. Não lembro disso daí, não, mano. Ô, me perdi. O que eu tenho que fazer agora? Ai, meu chapa. Que bom que veio, Jim. Precisa ver isso. Susto, velho. Meu Deus. Nossa, eu nem vi o que aconteceu. Do nada, do nada. Procura as válvulas aí, perto das pilastras, mano. Deve ter mais. Gente, a última válvula tá junto com o corpo que tá... Ai, calma, 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 calma. Morri. Morreu. Mas o que vale mais a pena? Estilo. ouvida. O que é Alt F4, gente? Cara, quando você tá jogando, você fica ali prestando atenção. Eu vou te banir, mano. Você nunca mais vai ser mod nessa porra, esse server, tá? É a última vez que você vai ser mod nessa desgraça. Ele fazendo isso, eu consigo ainda ainda me controlar. Isso não é engraçado, eu sei que é você. Eu não jogo esses jogos não, gente. Tô muito susto. Eu tô muito susto. Destruíram tudo. Ai, que susto, cara! Que beijo! Que merda! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, que medo! Filha da puta do caralho, o jogo! Nossa! Nossa! Ai, meu Deus. Os quadros aqui estão perfeitos. Ai! Ai, gente, eu já levei mais susto. No outro vídeo eu levei mais sustos, eu acho. No que esse? Ai, gente, vou deixar o like aqui no vídeo do canal aqui, ó. Até vou me inscrever. Vou deixar o like aqui, vou deixar os créditos. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado, né, de me ver levando susto. Apesar que o outro que eu fiz, o outro último vídeo eu levei mais susto que esse aqui. Eu não tenho coragem de jogar esses jogos de terror porque com certeza eu vou levar susto. Se vocês quiserem, né, quem sabe eu posso fazer isso, né? Depende. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Beijos! Tchau, tchau, tchau.